Bom galera, estamos de volta aqui no canal com vídeo novo, hoje eu estou aqui para conferir um novo jogo chamado Frozen Flame, jogo que está disponível na sua versão de demonstração na Steam. Durante esse evento que vem rolando nessas últimas semanas aí que eu falei, que eu citei, que eu iria trazer alguns jogos, algumas demonstrações que ficaram disponíveis para a gente poder estar testando e estar conhecendo jogos que vão vir a sair esse ano e jogos que vão acabar saindo só em 2023, mas a gente já pode estar dando uma testada neles. Bom, Frozen Flame, jogo de sobrevivência online, mundo aberto, com aquela pegada de gráfico cartunesco que lembra muito, por exemplo, Fortnite, vocês vão ver quando eu entrar no jogo, muito parecido com Fortnite, só que com uma pegada, Survival, tem história no jogo, tem bosses no jogo, mano, é um mundo gigantesco, é um game que chamou minha atenção e vale a pena a gente estar conferindo, ainda mais de graça né mano, para quando o jogo sair a gente saber se vale a pena ou não estar gastando grana para pegar o game. Bom, como eu disse o jogo é online, eu tenho servidores aqui disponível para jogar o single player e o co-op ou conectar em um server, como é só uma versão de demonstração, eu vou pegar um server meu mesmo, eu já tinha criado um server aqui só para ver, eu acabei fazendo o tutorial e nem quis passar para a parte final, então o que eu vou fazer? Como eu fiz o tutorial, eu vou criar um novo save, eu vou pular, skipar o tutorial, criar meu personagem e a gente vai conhecer o game. Bom, aqui tem o modo, tem o modo campanha, o modo sobrevivência e eu não sei que modo esse daqui que é em breve. Bom, só o que tem liberado para essa demo é o modo campanha, a gente vai pegar ele aqui e agora a gente vai para a parte de criação de personagem. Podemos ser uma personagem mulher ou homem? Eu vou pegar um personagem masculino, deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem algum rosto parecido com o meu, não vai ter né cara, muito dificilmente. Metei esse aqui brabão, cego de um olho. Deixa eu ver se tem mais, ou esse aqui hein, esse aqui ficou bem parecido comigo inclusive, só que essa barba contornada aqui eu não curto não mano, tinha que ser uma barba mais cheia, não tem aí não? Ah, esse aqui ficou legal também cara, eu acho que eu vou com esse aqui velho, eu vou com esse aqui. É, esse aí tá mais minha cara, só o cabelo que não é igual, mas tudo bem. Bem feitinho até o... é graficamente bem bonito, lembra bastante o mapa do Fortnite, vocês vão ver quando eu sair para ali. Eu vi trailers do jogo, então eu sempre procuro ver os trailers do jogo antes de trazer. Bom, spawnei aqui do lado de uma porta que lembra até certo ponto Kena, né? Bright of the Memories, jogo muito bom inclusive. Não tem nada para cá, nada para cá. Deixa eu ver. Tab, temos mochila. Aqui é os itens que... é se eu tivesse itens né, aqui separado por seções. O craft a gente tem um machado, uma fogueira, um baú, uma workbench e uma casa. A gente pode construir base, tá? E aí pode evoluir a base para a base de pedra, enfim, vai construindo a base. E os nossos atributos né, as skills que a gente vai upando do personagem. E aqui são a aba de amigos. Como a gente não tá no online, mas pode jogar o online cooperativo. Esse modo que eu tô, tá? A gente pode jogar co-op, inclusive. Acho muito interessante, provavelmente quando sair o game devo estar jogando no co-op. Bora, vamos seguir, vamos seguir. Deixa eu ver o mapa. Mapa do jogo. Tá, aparentemente... É, só o que tem aberto é só aqui, mas provavelmente o mapa é bem maior que isso né. Eu não sei se a gente vai teleportar para outro lugar, não sei como é que funciona. Mas o mapa que eu vi desse jogo é bem grande. Não, é esse mapinha aqui não. Tá, deixa eu pegar essa pedra aqui. Tem de loot ali embaixo. Aqui deve ser algum minério, que eu não sei qual. Mas é um dos minérios aí que tem disponível no jogo. Vamos aqui, pedra. Isso aqui eu não sei o que é. Isso aqui é aquele... Como é que é o nome daquilo ali mesmo? Lá no ar, que é igualzinho. Esqueci o nome agora, ó. Fugiu o nome. Pedra. Galhos. Os ar, vai dar para a gente capotar? Tá, a gente precisou de um machado para coletar, ok. Mais galho. 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 Uma tora. Algum barulho aqui do outro lado. Mais galho. Pera aí. Antes da gente avançar, eu não sei se eu vou voltar. Então deixa eu pegar tudo que é loot que tiver. Galho, galho. Onde tem essas luzinhas, dá para ver que... Ó. Caraca, tem um monte de pedra aqui que eu não peguei. Eu posso fazer um machado? Isso aqui. Isso aqui é fibra, né? Isso aqui não dá para coletar, não. Tem galho aqui. Tá, calma aí. Como é que é o nome desse material mesmo? Flint isso, mano. Eu tinha esquecido isso, cara. Putz. Estava com o nome na mente e não vinha. Eu posso fazer machado, eu posso fazer fogueira. O que eu preciso para fazer um workbench? Eu preciso de 12 toras. E 8 para fazer um baú. Tá. Uma caixa para guardar loot, né? Vamos craftar então um machado? Olha, meu filho. Fogueira precisa? Tá, eu vou fazer uma fogueira para deixar... Ah, não. Fogueira tem que criar na hora. Aí, tem um machado. Tá, isso aqui é para bloquear. E aqui para bater. Tá, o machado não é para combate, né? Ele é para coleta, mas... Vamos ver. Quantas toras a gente... Peguei 4 toras e 26 galhos aqui. Acho que esse machado aqui não dá... Nossa, que isso, cara? Tem um especial ali. Galho. Mais pedras ali. O que é isso? Baú. Até isso lembra Fortnite, ó. Poção de vida, né? Como é que eu acesso? Poção de vida. Coloca no 4. Tá. Poção de cura, no caso, né? Precisa pegar 12 toras para fazer a mesa de trabalho, a bancada de trabalho. Pegando loot aqui, cara. Mais uma tora aí. O que tem lá na frente? Tem uns cogumelos. Tem essas pedras. E picareta, hein? Cara, a picareta não apareceu. Deve ser na workbench, né? Tá, eu não vou me afastar daqui. Pera aí. Deixa eu só pegar essas pedrinhas aqui. Tem um bicho ali na frente, cara. Eita. Caraca, é o Groot. Tá puto. Vem. Será que é o Tanko? É o Tanko, 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 é o Tanko. Toma, já é. Caraca, mano. Ó, eu não sei se vai ter outras armas de combate, porque o machado já é apelão. Caraca, mano. Ó, tá bonito o game, né? Eu curto esse estilo de gráfico cartunesco aqui, cara. Bem estilo Fortnite isso aqui. Lembra bastante o mapa do Fortnite. Ah, tem outro Groot ali. Vem cá, Groot. Eu sou... Caraca, toma! Toma! Ele brigou com o bicho ali. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, olha, olha. Bate nele, bagulho. Vem cá, vem. Vem, vem. Caralho. Caralho, mentira. Nossa, ele tira muita vida, cara. Tem que tomar cuidado. Aí tem loot. Caraca, quatro moedas e poção de vida. Isso. Temos um barquinho. Lá temos umas estruturas. Passou um bicho ali que eu vi. E ali tem um bagulho que será que eu tenho que coletar aquilo ali, cara? Isso aqui é fibra, não é? É fibra, vem cá. Bicho aí, hein, mano? Será que esse bicho é do mal? Não me atacou, não vou atacar. Primeiro bicho que eu vi que não me ataca, né? Até agora eu vi aquele outro lá, ele me atacou. Ah, o peixe sumiu. Bom, tem interação com a água, isso é legal. Deixa eu entrar aqui. Eita, 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 eita. Boss, boss? Não me atacar, não? Vai dar paz, mano? Ah, ele é um trader. Ah, olha só. Nossa, mas como é que eu vou conseguir isso aí? Pra conseguir essa blueprint, eu preciso de 30 moedas. E essa mochila, 300 moedas. Ô, mochila, eu quero, cara. Ô, maluco. Estileira, eu quero uma roupa assim, mano. Olha que da hora esse escudão que ele tem nas costas. Cara, eu preciso dessa tua mochila aí. Na moral, vamos fazer negócio. Como é que eu consigo 300 moedas aí? Pera aí, eu não vi se tinha uma aba de venda. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso vender pra ele. Não. Eu só posso comprar. Tá. Dá pra jogar com vários amigos, tá? Esse game, pelo que eu pude ver também. Dá pra jogar com vários amigos. Pau, que que é isso aqui que tá apitando? É aqui desse lado? Ah, é lá em cima. Como é que eu subo lá? Eu não consigo subir nessas ruínas aqui. Nossa, é muito ruim de ficar aqui em cima, cara. Fica. Ah, não vai dar. Como é que eu chego lá? Calma. É por aqui. É por aqui. É por algum canto daqui que eu subo lá. Ou não. Talvez nem tenha como subir. Não, tem que ter como subir porque tem um baú lá em cima. Talvez a gente consiga algum item mais pra frente. Que vai fazer com que a gente suba lá, sei lá. Sei, mano. Eu quero testar o jogo. Quero testar o craft. Quero ver se dá pra fazer alguma... E fiquei pesado. Fiquei pesado, né? Putz, fiquei pesado. Tá, eu já vou gastar material aqui. Então, calma. Cara, eu acho que por enquanto um local seguro pra fazer uma base é aqui perto do trader. Mas tá caindo. Tá tendo uma queda de frame o jogo, hein? Ó, em alguns momentos ele tem uma queda de frame. Não tá muito bem otimizado não essas regiões. Algumas regiões, ó. Ó, pra cá tá de boa. Aí tu vira pra cá, ó. Onde tem muita vegetação. Vale a pena meter uma casa aqui, véi? Vé. Vé. Na verdade eu vou meter... Putz, eu não tenho 12... Isso aqui, mano. Faz. Ah, eu tenho que fazer isso aqui pra poder... Ah, entendeu. Legal, cara, ó. Posso meter. Tá, mas para aí. E esse bagulho, eu não tenho que proteger ele? Tem que proteger, né? Tá. Acho que... Aqui, ó. Uma casinha assim tá de bom tamanho. Modo construção. Isso aqui seria a parede? Tem que ser essa aqui, né? Pô, mas a parede é dessa altura, mano? Caraca, é uma paredinha de palha. Vai galho pra fazer. Ainda bem que vai galho, né? Provavelmente depois a gente vai poder evoluir. Provavelmente não, né? Vai evoluir. Dá pra fazer de pedra. Ah, cara, como é... Deu certo. Ainda bem que eu peguei bastante desses galhos, ó. Deu já fazer um bom pedaço da base, assim. Tenho muita dificuldade. Vou fazer uma porta aqui agora. Como é que eu faço a porta? É isso aqui? Ah, a porta é grandalhão. Ah, não. Tem recurso pra fazer. Tá. Me dá mais essa daqui. Acabou o recurso. Tá. Acho que eu saí, né? Tá, saí dali. Olha como é que é a casinha, ó. É de palha as paredes. É madeira com palha. Bem feitinho, velho. Porra, bem feitinho, mano. Vou pegar essas fibras aqui que eu acho que a gente vai precisar. Pô, bem feitinho. Eu gostei, cara. Tá, eu tinha que fazer um baú. Tem como eu fazer baú? Que aí eu boto um baú aí pra guardar esses loot que eu tô. Consigo fazer baú? Tá, faz um baúzinho aí pra nós. Bota um baúzinho aqui, ó. Aí, aí eu guardo o que aqui? Eu vou guardar a pedra, né? Já que eu não tô usando. Vou guardar essas moedas. Poção, não. Guarda cogumelo. Fogueirinha eu vou botar aqui. Né? Fogueirinha a gente já pode colocar. Vamos colocar ali no chão. 51 fibra? Tá. Posso conviver com isso. Faz uma fogueira pra nós aí. Ah, não. Eu já tenho uma fogueira? Não dá pior colocar uma fogueira dentro da casa, velho? Tá. Aqui a gente pode preparar comida. Ó, cogumelo que eu tenho ali. Ok. E como é que eu coloco combustível? Nela. Como é que eu faço pra colocar combustível, meu filho? Me ajuda aí, né? Open. Ah, não. Adicionar log é no... Segurar. Segurar. Ah, que da hora ele se esquentando. Eu não tenho mais. Nossa, dá pra... Ué? Eu não tenho mais. Ah, eu não tenho mais, por isso. Aí, então, me dá aqui. Vamos... Abrir e colocar... O cogumelo pra assar. Isso aí. 100% de chance. Fizemos uma sopinha de cogumelo. Faz outra, tem como? Muito bom. O que é sopa? Sei lá, mano. Esse cogumelo cozido, assado. Não sei, vem um prato pra nós. Eu nem tinha botado prato, mas tudo bem. Como é que eu faço pra parar a fogueira? Não tem como? Não tem como, né? Depois que acendeu, já era. Ok. Vamos, então, em busca de... Thoras. Vamos derrubar a árvore. Aqui tá cheio de árvore. Nossa, do lado da base tá cheio de árvore. Vou pegar a árvore aqui. Eita. Um baú ali, mano. Caralho, baú. Lendário do Fortnite. Oh, isso aqui lembra muito do Fortnite. Vem. Vem, Zeruela. Vem. Vem, 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 vem. Fugiu. O que é isso? O que é isso? Vem. Ai, 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 ai. Morreu, 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 morri. Mata, mata, mata. Já era. Um foi. Ah, que isso? Ele encheu a vida. Ah, ele não pode se afastar. Ele encheu a vida, mano. Não sabia que ele encheu a vida. Ah, vem só tu. Vem só tu. Vem só tu. Tá, agora tu vai tomar Vai, 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 vai Vou morrer, vou morrer, vou morrer Matei Morreu, matei os dois Esse cara tem loot Peguei cinco moedas Ó o baú ficou Caralho, mano Vale até o print aqui, né Olha que lugar bonito, que cena bonita, cara Olha Caralho Abre esse baú aí Arroba e blueprint É uma blueprint de um Especie de blusa, é isso aí? A gente aprendeu a fazer Peguei carvão Peguei pedra, peguei um negócio Que eu não sei o que é, um odre, parece Maçã, falando em maçã Falando em maçã, tem árvore de maçã Aqui, cara Peraí, isso aqui é pra coletar maçã Ou é pra coletar árvore? Puta, se eu soubesse eu não tinha feito isso Pode ser que nasça maçã de novo aí, né, mano Tem um moinho grande lá Ô, tá bonito esse jogo, cara Porra Olha Olha isso Cenário bonitão Mais maçã ali Dá pra fazer algum Sopado, algum bagulho com maçã lá Tá, vamos ter que derrubar umas árvores aqui agora Foi Pega bastante galho também pra fazer a base Pô, o que que é isso que enche o meu especial do nada? Tem hora que eu começo a bater que nem um louco E tem hora que ele bate devagarzinho, mano Isso que eu fiz a porra do tutorial, né Imagina se eu não tivesse feito Cara, eu falo pra vocês, mano Esse tá na minha lista com certeza Pra jogo futuro aí Isso que eu não tô no modo cooperativo E não tô no modo online E não tô vendo outros players pra tretar Base, essas coisas Nada Só tô aqui conhecendo o jogo de boas E já curti a ideia E tá bem legal, cara Tá bem bacana até o momento O que eu tô vendo, né Mas é aquele negócio, né, cara Pra você saber se o jogo Vai te agradar A melhor opção A melhor escolha É baixar a demo E jogar, né Até é bom baixar Essas demos Pra testar No seu PC Pra ver se vai rodar, né Todo jogo que você vai Ficou interessado Baixa, já faz o teste Pra ver, mano Aí depois Quando vê o cara compra O game E aí não roda, né, velho Ou roda ruim Olha que o meu PC é bom E mesmo assim, cara Deu umas quedas de frame Claro, é uma demo Não é a versão final ainda Espero que na versão final do jogo, né Cara, vou ter que ir bem devagarinho Vem devagarinho Porque não tem jeito Eu tô pesado E eu não Eu posso quebrar Essas porcarias deles E pegar galho Pra caramba Spawnar essa porra aqui de novo E eu tô pesado Por que esses bichos Spawnaram de novo? Quebra os teus bagulhos Otário Quebro Quebro Vem, vem Vai ver quando eu largar os bagulhos Eu volto aqui Vou pegar vocês no pau Hum? Oi? Essa frase não ficou muito boa não, né Pegar vocês no pau Eu queria dizer outra coisa, mano Eu queria dizer que eu ia pegar eles Mas ia dar um pau neles, não Pô, é melhor não falar Que eu já me compliquei, né, mano Vambora Ô, dá pra você sair da volta Na minha base, mano? Vou arrumar o que fazer Eu sei que vocês são inofensivos Até o presente momento Mas eu vou correr vocês na pau Lá daqui Daqui a pouco, mano Olha, olha, olha O que aquele bicho tá fazendo? Não sei, mas esse aqui tá O que eles tão fazendo, cara? Ô, faz uma Uma coisa Ué, o que isso aqui faz? Não, me dá meu odre Faça, ó Sopinha, sopinha Ô, louco, mano Sopinha de fruta Na verdade só tem uma E com duas Deixa eu ver Uma torta? Ô, louco, cara Vou comer uma tortinha Olha lá Minha vida me deu Um escudo extra, cara Me deu um shield extra Que isso? Nossa Tá, isso aqui é pra Isso aqui é um bagulho Que eu tenho que fazer Na bancada de trabalho, né Ô, o que que essa Nossa, aqui é um bagulho Diferenciado Tá, vem cá Eu tenho 12 Nossa, eu tenho 24 Não é 12 Eu tenho 24, mano Ah, eu acho que tem que ter um teto Eu acho que vai ter que ter um teto A minha Eu já tô com duas Eu não vi que eu tinha feito duas Tira A porta é 2 de altura também, né Isso Aí Telhado O que que temos de telhado Aqui pra essa casa? Podemos fazer assim Aí eu tenho telhadinho Ah, tem Tem telhadinho Ha, ha Meu jovem Agora aqui, ó Tome-ne Tome-ne E que tome-ne E que tome-ne também E que tome-ne aqui também E aqui no meio Nós faz o que? Faz o que? Faz o que? Faz isso aqui, ó Tá bem, ó Bota mais de uma parede ali De uma paredinha ali, ó Tome-ne Tome-ne Pô, esse bicho aí eu vou ter que matar Eu vou ter que sacrificar ele Ele tá preso aí Tome-ne Tome-ne E agora lá em cima A gente resolve com isso aqui, ó Ó lá Ó, muito Muito Ó, quer dizer Muito Bom O sistema de construção Aqui, hein De De Manuseio dos itens, hein Tem jogo grande aí Que não tem o sistema Tão bem feito De construção Puta, eu acho que eu fiz errado aqui, mano Ficou meio merda ali Meu telhado, né O importante é que ficou Ficou meio merda? Ficou meio merda Ficou meio? Não, ficou quase completamente Merda, mas Vamos relevar Cara, eu acho que não era isso aqui Rapaz, eu acho que não era isso aí, hein Olha aqui Eu não tinha visto Mano, os bagulho tá aqui Eu não tinha visto Olha ali os outros material aqui, ó O que que é isso aqui? Vai parar Olha as casas de pedra, mano Ah, mas começamos pelo básico do básico, né Que é a parte do Da casa simples mesmo, né Mas não tem um Fechamento ali Vai ter que ser disso aqui mesmo, cara Porra, mas que estelhado vazado aqui? Ai, caralho Ai, vou botar fogo na base Fora Caralho Tomei fogo na raba, mano Pô, será que agora eu consigo colocar o bagulho? Ai, eu falei que tava faltando um telhado Viu só Coloca aqui, ó Ah, tem um bicho aqui que tá atrapalhando, eu acho Aí Na bancada de trabalho Podemos fazer bandagem Picareta Uma clava Diferenciado O que que vai aqui? Plint e faltou Galhos Não tem problema Agora Pra fazer uma base de pedra O que que a gente precisa? De picareta Agora a gente pode coletar materiais Por que que tem materiais que eu possa coletar aqui? É coletável? Provavelmente não, né? É Não é coletável isso aqui não, mano Jesus O bagulho não coletou Opa Pedra pra cá, mano Eu vou de novo ali naqueles bichos Ah, lá em cima Eu quero ver o que que Ah, tem outro lá, ó Eu quero ver o que que é isso aqui Mas dá pra fazer Já posso fazer as bases de pedra Isso aqui é Pedra e flint Tá Dessa cor é pedra normal Aqui pra cima tinha outro Daqui um pouco deve ter forja, né? Dependendo do material que a gente vai pegar Vai ter forja aí pra gente fazer Cadê? Isso é pedra normal também Deixa eu ver Flint e pedra Opa Pegamos um minério ali de Que? Ferro? Não, carvão Carvão, mano Tinha reparado que tava pra vir pra cá Pra cima Eita Olha a nossa basezinha ali embaixo Humilde O que eu posso ir? Deixa eu ver o que tem aqui em cima Uma poção de vida, hein Pedra, um cogumelo louco ali Isso aí, né? Saber Isso aqui Dá pra dar dano nisso aí, não O que é isso, mano? Ah, eu tenho que pegar Ah, porra, mano Tem um golem de pedra aí, mano Vai, vai Consumir, consumir Consumir, consumir Ai, caralho 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 Os bichos estão me acertando Esses vermelhinhos são do mal Olha, tem quatro Falta um Cinco Deu Para, para, para Para de me acertar E agora? Eu tô tentando, cara Isso, consegui Uhul Completei Vazei Fica aí Fica aí, fica aí Fica aí Vazei, vazei, vazei Sai fora com esse golem aí, mano Tem que ter alguma arma de arremesso Para tretar com esse golem Só para querer sair tretando com ele Desse jeito, cara Ah, eu tô com o machado Tá, peraí Vamos voltar para a base Não vou tretar com esse golem aí, não, mano Você tá louco, bicho Eles tentaram me matar, velho Eu tava na santa paz ali, mano Fazendo nada de mal para ninguém Cara, tomei uma tijolada daquele golem, cara Deixa eu vir aqui Tá O que que é isso aqui, mano? Um altar Tá, eu Nossa, eu nem tenho Eu preciso desse Não sei o que Cristaline Ai, chora Acho que é isso Aí tem Isso aqui Como é que eu faço isso? Ah, já fiz, tá Aí nós temos outras bancadas, né Aqui Aí tem reparo E tem Tá, isso aqui eu já fiz Isso aqui é o bagulho que eu Eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Como é que eu uso? Como é que eu uso isso? Ah, eu gostaria de Deixa eu ver, acessar Tá, não Isso aqui é o acesso Tá Ah, aprendi Tá, eu tenho que fabricar quatro dessas aqui pra fazer Uma Duas Três Quatro E fabrica isso daqui Aí, agora eu tô de roupinha também Proteção no peito Protege contra o frio Mas é pouquíssimo que protege Bota carvão aí Bota essa madeira diferenciada Essa bancada eu vou jogar fora Guarda essa pedra Guarda o flint Comida Eu guardei sem querer nada pra guardar Calma Come Dá uma vida extra isso aqui, né Dá pra comer outro agora Guarda esse cogumelo Já que depois eu pego Maçã também Isso aqui eu não sei o que que é Mas guarda aí também Não dá pra guardar Não sei como é que eu Onde é que eu uso isso? Dá pra fechar minha base? Aí Caraca, eu tenho uma base, hein Pô, me dá o O Machado E deixa eu ver essa clava aí Eu quero bater naqueles bichos agora ali Pra ver qual é que é Corretão Espinhudo, mano Deixa eu ver se ele é bom Mas pera aí Deixa eu vir pra cá Eu vou gastar minha vida com esses bichos aí Não tem mais poção Eita, outra pomba da paz Marqueiro vindo ali Vou me aproximar dele Sai, sai, sai Toma 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 Lazarenha O que que você tem? Ai Eu peguei uma máscara Peguei a cabeça desse bicho Pô Tava precisando era de um arco, né A mesma precisando O que que é aquilo ali, cara? O que que é aquilo ali? Ai, carai Eu tô sangrando Nossa, não tem como eu cortar esse bagulho aí, não Eita Olha, olha, olha Os arqueiros loucos Os arqueiros loucos Porra, aí é três, mano Toma Toma Matei um Matei um Matei dois Matei dois Vai, 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 vai Pula, pula Acabou minha Vai Isso, não tava conseguindo bater nele Acho que era minha estamina que acabou Toma Toma Ativei meu poder louco, rapaz Tem loot em ti, né? Me dá Quatro moedinhas Lembra essas porcarias todas aqui Essas macumas de vocês aí O que que você tem aqui? Uh, aprendi uma Mesma que eu tenho A mesma roupinha que eu tenho, cara Umas frutinhas pra cá Deixa eu ver que frutinha é Olha aí, mano Eu tenho que ver Porque de repente Com certeza dá pra fazer Outros tipos de comida, né? Vem cá Tem mais aquele bagulho lá Que eu não consigo quebrar Agora Provavelmente deve ser Com o machado mais bolado Tem um javali Será que eu tanko o javali? Nossa Não, 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 não Foi mal, foi mal, foi mal Cara, eu tô sem vida Não quero tretar agora, não Fica aí, fica aí Na moral, na moral, cara Na moral, cara Zé Ruela do carai, velho Mano, ele não vai me deixar em paz Eu vou ter que fugir desse cara Tem outro Desci Vou cagar, mano Ele tá vindo, cara Eu não tô acreditando que ele tá vindo Mas ele tá vindo Sobe aqui em cima Tá, calma Eu já acerto Os pontos contigo, mano Calma aí Aí E já se acerta Agora eu vou me acertar contigo Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Caralho Chato pra cacete, mano Pô, peguei couro Carne e osso Vou subir ele de novo Esquecido disso aqui, ó E carvão Será que isso aqui dá alguma coisa? Ah, nada Peguei um Sei lá o que é isso aqui Uma espécie de vagalume Vem, javali Vem cá Não era tu que tinha corrido atrás de mim Vem atrás de mim agora Vem 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 zerrou ela Vem a tua carne e teu cura aí pra nós Pô, lá Tem coisas lá, hein Tem aquilo lá Aquelas luzes lá, mano Eita, pô Isso aqui não tá com cara de ser do bem Ai, eu tô no fim do mapa, mano Nessa parte que tá liberada, né Acho que é porque é a demo Não tem como entrar aí agora Foi mais javali Eu queria fazer uns arcos Mas eu não tenho como fazer as bancadas agora, né Eu tô precisando até de couro pra outros itens Vamos ver na bancada Ah, tá correndo agora Vai correr pros amiguinhos, vai Toma então Toma Tomou hit e kill Tomou 100 de dano Ah, sério que vai vir esse cara aí também se meter, mano? Vem Merda, errei Toma Vem Faz a fila e vem todo mundo Eu vou matar todo mundo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Eu achei que isso aqui era um javali É uma pedra Tem que ativar o bagulho, né Cadê? Aqui O javali vai tentar me impedir, né Quanto eu tenho que coletar? É sempre cinco? Cinco Tem um que eu vi aqui Não, não é Javali, na moral Eu vou te matar Um Onde? Aonde? 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 Cadê os outros? Cadê os outros? Cadê os outros? Vem 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 Vou morrer Nossa Eu matei os três, mano Não consigo comer Ah, eu tenho que pegar Tem que pegar o material do bicho primeiro, mano Isso aqui só faz quando não me cura Não me cura, velho Na verdade, cura bem pouquinho Caraca, eu matei os três já, velho Onde eu vou ali? Vai daí, seu porra Tá louco, mano Tá maluco, cara Vaza do bagulho, Zé Ruela Ó, tem dois pra cá Um pra cá Um outro pra cá Ó, tá ele Vai morrer Tu tá sabendo que tu vai morrer, né? Toma 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 Nossa, eu peguei carne e peguei couro desses bichos agora, velho Pra onde tá o outro agora? Quantos foram? Foram três, né? Tem um pra ali Não, esse aqui eu já fiz, não fiz? Acho que eu já fiz, cara Foi Não, fiz não Vai, mostra pro pai onde é que tá Pra lá Toma Vem 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 Vem, zerrou ela Vem, zerrou ela Vem trazer a loot pra mim, vem Aqui 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 não quebra? Será que precisa do... Do... Outro javali, mano Não é possível, cara Vai Mais um bagulho completo Agora eu vou vazar Vazar que eu tô sem vida Eu não posso tomar uma porrada desses bichos aí, mano Isso aqui Tá Preciso vazar de perto desse javali Tem mais baú pra lá Mas tá cheio de NPC, cara Tem mais bagulho ali pra eu ler também Eu não sei pra onde é que eu vim Eu vim daqui, não Vim? Tem os caras O javali tá vindo atrás de mim ainda É pra cá, minha casa Caraca, eu fiquei Ah, não Erra, 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 erra Não acerta, não acerta, não acerta Nossa, ele jogou a flecha lá nos outros, mano Fiz errou ela, cara Tentando me acertar Deixa eu dizer Cadê minha base, cara Vou entrar aqui e me esconder na minha base Vou botar umas comidas pra fazer aqui Pô, eu queria botar isso Ah, e se eu botar Isso aqui e isso aqui Faz alguma coisa? Tudo faz alguma coisa, mano É, mas curar minha vida Que é bom não cura, né? Isso aqui vai fazer uma torta Essa tortinha aqui deu coisa boa Não deu, não Ah, eu tô pegando Não tô comendo, eu acho Tá Recolhe Faz aí mais um Recolhe Tá, e se eu botar um espetinho Mais uma carne? Não dá Coloca aí Faz um desse daqui de novo Aí E esse aqui faz o quê? Faz nada Tá Aí vem pro meu inventário Agora sim Come Esse aqui dá o quê? Não dá Ah, ali que desbagou Não, não é Lá embaixo Tem que dar um bônus extra de vida Na verdade, né? Tá bom Já curou minha vida Tem bastante couro E eu não posso fazer praticamente nada ainda, né? Eu preciso do pá de nível Pra desbloquear essas paradas aqui Outra bancada Duas bancadas Quando eu chegar no nível 10 Quando eu chegar no nível 20 Libera a forja Esse item que eu não sei o que que é Mas aí pra fazer os bagulhos de metal, ó Ah, não é isso aqui que eu não tenho? Esse daqui? Eu acho que eu tenho, né? Deixa eu ver É o mesmo que eu tenho, cara É o mesmo que eu tenho, ó É o mesmo Eu só perdi tempo fazendo isso daqui Tá, no crafting eu não tenho nada liberado, né? Não Atributos Só vai upando aqui meus bagulhos Ok Bom Tá bom Gostei Deu pra gente brincar um pouquinho e conhecer O que vocês acharam do jogo, velho? Cara, confesso que eu curti, mano Gráfico Bem parecido aí com o Fortnite, né? Naquele estilo cartunesco Movimentação do personagem é boa O sistema de crafting eu achei interessante Principalmente o de base Achei bem legal Olha só Quer ver, ó? Só pra gente ver o negócio aqui rapidão Ó Base de pedra Se eu quiser montar aqui, ó Ah, falta recurso Ah, é porque eu guardei as pedras no bagulho São seis pedras pra fazer As estruturas de pedra Cara, é interessantíssimo O que tá acontecendo? O verde, mano Ah, é porque eu tô no modo construção Interessantíssimo Aqui a base de madeira, ó Construções de madeira Construções de pedra E aqui é É uma construção diferenciada Mágica Mas aí precisa desse Bagulho que eu não tenho Cara, é interessante Comenta o que vocês acharam Ó O jogo está disponível O que eu estou jogando aqui Você pode jogar também Tá na Steam Essa versão de demonstração Com certeza eu vou trazer quando eu sair Deixa o like E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.